Olá, estamos aqui para mais uma edição do AquiPod, o podcast do AquiNotícias, o seu maior portal de informação aqui do sul do estado. E hoje a gente vai conversar com a Nathane Machado, que é veterinária, há oito anos aqui em Cachoeiro já, e um assunto que está bem recorrente na nossa cidade, não é o calor, embora ele seja, claro, o nosso principal motivador de estar aqui hoje, porque mesmo para quem mora em Cachoeiro, o calor está atingindo níveis insuportáveis, na melhor das palavras. E é claro que esse calorão todo não atinge só a gente, atinge também aos animais, principalmente cães e gatos, que são os pets mais comuns que a gente tem aqui nas nossas casas. Então, Nathane, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu queria começar com você falando sobre essa questão, realmente, a gente fala sobre a temperatura corporal, né? Nos humanos, cerca de 36 graus, e para os animais a temperatura pode chegar até 39 graus. O que que esses três pontinhos aí de diferença, como que isso atinge os animais? Então, eu acho que talvez eles sejam um pouco mais resistentes, né? Eles têm uma regulação de temperatura um pouco mais diferente da gente. E eu acho que um ponto, assim, importante para a gente frisar aqui, é que os animais, eles trocam mais o calor pela respiração. Diferente da gente, né? Que a gente tem muito mais glândulas sudoríparas do que eles, né? Então, a gente sua, a gente transpira, a gente libera mais o calor dessa forma. Cães e gatos, eles liberam mais o calor através da respiração. Então, isso é uma questão que a gente tem que ficar bem atenta, né? É por isso que eles ficam com a linguinha para fora o tempo todo. Exatamente, principalmente pela língua mesmo. E existem algumas raças que não conseguem fazer uma troca de respiração adequada porque eles não têm um trato respiratório muito bem formado, né? Às vezes mais curtinho, como é o caso dos bulldogs, né? Que tem um focinho um pouquinho mais curtinho. O caminho acaba sendo um pouquinho mais curto. E a troca de calor, ela não acontece de forma adequada. Então, tutores de bulldogs, outras raças que a gente fala também que são as braxefálicas, né? Bulldogs, pugs, chih tzus. São raças que têm esse sistema respiratório que não é muito bem desenvolvido e não fazem muito bem essa troca de calor. Entendi. E a gente até fez algumas matérias sobre isso alguns dias atrás. A gente falou sobre hipertemática. As doenças, assim, não seria exatamente uma doença, mas o que pode acontecer? Hipertermia e desidratação. É. A hipertermia, ela é justamente o aumento da temperatura, né? O animal, ele pode aumentar a temperatura por quadros febris, né? Que geralmente tem relação com algum tipo de infecção. E também por acúmulo de calor. Como nesses casos, né? Desses animais que não fazem bem a troca respiratória. Eu falei aqui dos braxefálicos, mas na verdade, assim, eles são os mais pré-dispostos. Mas a gente tem que pensar também em todas as outras raças, né? Isso pode acontecer com qualquer cão. Se ele ficar exposto a altas temperaturas. É uma coisa também que eu acho importante a gente comunicar, né? O uso de focinheiras, né? Nas ruas. Às vezes pra pitbull, né? Hot valer, essas raças mais agressivas. Às vezes pode ser que o tutor coloque a focinheira, né? Por conta de proteção. Mas tem que tomar muito cuidado, porque isso pode prejudicar a respiração do animal, né? E fazer esse acúmulo de temperatura também. Tomar muito cuidado com os horários de passeio. Mais no início do dia, né? Mais à noite. Esse período muito quente como tá agora, acho que o ideal seria mais à noite mesmo. Bem início da manhã. Tomar cuidado com as patinhas, né? As patinhas, as almofadinhas deles no asfalto quente, né? É, isso já é algo que o pessoal discute bastante, né? Mas eles sempre vão falar também. Claro. Inclusive feridas de queimaduras nas patinhas são quadros difíceis da gente resolver. Porque tem aquele contato, né? Direto com o chão. Então, às vezes pode ser uma ferida de difícil cicatrização. Você já chegou a atender algum caso assim aqui em caixoteiro? Olha, eu não me lembro. Eu acho que não. Já atendi outro tipo de problema de feridas, né? Mas não por queimaduras. Queimadura, né? Outra coisa também, que a gente até... Algumas ONGs aqui postando isso também. Essa questão da casinha do cachorro que fica muito quente. Usar corrente mesmo pra eles, né? Às vezes animais, infelizmente, que ainda ficam em correntes. É, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Com a temperatura do local. Às vezes o tutor não tá ciente de como aquilo pode ficar quente durante o dia, né? A água também, tomar cuidado. Às vezes o tutor deixa a água do animal no local. Que bate sol. Então, ninguém gosta de tomar água quente, né? Então, é importante pensar em botar umas pedrinhas de gelo. Trocar água com mais frequência. Oferecer frutas. Oferecer uns petiscos pros cães, pros gatos. Ajuda a refrescar um pouquinho. Pode fazer picolézinho de fruta? Pode. Melão, mamão. Tem algumas frutas que não podem, né? É, a gente não recomenda. Carambola é um pouquinho mais perigoso. Uva não recomendo. Frutas ácidas, né? Morango, laranja. Dá, mas com mais cuidado, né? Por conta da acidez. Entendi. Mas são boas alternativas, né? Pra ajudar a refrescar um pouquinho. São frutas que não causam nenhum tipo de problema pro animal. Não. Melão, mamão, banana. Ó, banana também. Petisco, né? Em pequena quantidade, mas pode. Pros gatinhos, whisky, sachê. Fazendo uns cubinhos de gelo. Colocar pra congelar e oferecer. Sardinha. Tudo em pequena quantidade, né? Petisco. Petisco mesmo. Não substituir a ração. Ah, entendi. O sachê, na verdade, dependendo do sachê, se for de boa qualidade, ele é completo. Ele pode até substituir a alimentação do gato. Mas fazer geladinho mesmo. Você disse congelado. Congelado. E deixar ali que ele vai lambendo, né? E ajuda um pouquinho a refrescar. A refrescar, né? E o que você recomenda, então, pros donos de pets nesse calor agora? Óbvio, sombra e água fresca. Além disso. Quais são, assim, os principais cuidados que eles devem ter com os animais? Mas essa questão da temperatura mesmo, né? A questão do chão quente, tomar muito cuidado. É um período também que ocorre mais proliferação de ectoparasitas, né? Carrapatos, pulgas. É mesmo? É, tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Entrar com a proteção. Recomendo a proteção o ano todo, né? Mas talvez intensificar um pouquinho mais agora. Fazer o check-up ali no cartão de vacina também. À vez, vacina sempre. Dermifugação também? Dermifugação também. E vamos falar também um pouquinho sobre a questão com os animais de rua. A gente vê, né? Claro que um animal tutelado, ele tem... O dono, ele tá muito mais ali atento ao dia a dia, ao espaço do animal. Mas a gente também, aqui em Cachoeira, principalmente... Aliás, que cidade do Brasil, né? Muitos animais nas ruas. Então, o que a gente pode fazer pra ajudar esses animais? Olha, oferecer água fresca, né? Ração, oferecer... Se a pessoa conseguir manter o animal na sombra, né? Deixar ele entrar na loja. Tem gente que permite, né? Muito bom. Mas eu diria ainda que com cuidado também. Porque pode acabar se tornando uma fonte de contaminação, né? A água ali, a ração, pra todos os animais que passam, tem que tomar muito cuidado. Talvez fazer uma troca mais frequente. Viu que um cachorrinho bebeu água e comeu? Fazer uma troca pra... Pra não acontecer alguma contaminação, né? De um pro outro, se algum tiver doente. Entendi. É, porque na rua, né? Não tem como ter controle, né? Não tem eles também, né? Abandonados, enfim. Interessante isso. Fazer a troca da água e da ração constantemente pra que não proliferem nenhuma doença, né? É. Acho que seria interessante. Bacana. Já que a gente entrou nesse assunto de doença, queria esticar o nosso bate-papo aqui um pouquinho. E eu queria saber de você, quais são as doenças mais comuns hoje em cães e também em gatos? Aham. É, em cães, acho que disparado, a gente fala que é a doença do carrapato, né? Que, na verdade, são as hemoparasitoses. Item de fábrica. É, quase, né? Porque tem muito carrapato e um contato, às vezes, basta um contato com o animal que tiver, em até cinco anos, ele pode manifestar uma doença do carrapato. É mesmo? Não é imediato, então? Às vezes pode ser imediato, né? Mas, às vezes, pode demorar um tempo bom. E aí, nesse grupo aí, a gente engloba algumas doenças, né? Eu diria que aqui em cachoeira, a mais comum é a reliquiose mesmo. Tanto para cachorro e para gato? Ou no gato já tem alguma outra que é mais... No gato já pensaria em outras doenças, né? No gato a gente tem a micoplasmose, que existem algumas teorias, né? Mas dizem com... Talvez ela seja transmitida pela pulga. Diria que é a teoria mais provável. A micoplasmose, ela seria o quê? Como a reliquiose é... É, como a doença do carrapato no cão, né? A gente tem a micoplasmose, que é transmitida pela pulga, né? No gato. Vou botar aqui só um pouquinho, então, para a gente poder explicar para os nossos ouvintes, para os nossos youtubers. O que é a reliquiose? A reliquiose é uma bactéria, né? Que parasita algumas células do cão. E aí a gente vê algumas alterações no exame de sangue, né? Geralmente anemia e plaqueta baixa. Nem sempre isso é da reliquiose, né? Algumas outras doenças também podem causar isso. Quais são os sintomas? Como que o tutor pode identificar que aquele animal está com reliquiose? São inespecíficos, né? O animal pode, às vezes, ter só um pico febril, ou, às vezes, ele pode ficar com apetite meio ruim, ter uns episódios de vômito. Mas a gente costuma ligar muito a episódios hemorrágicos. Porque a doença do carrapato, a reliquiose, ela baixa, geralmente, as plaquetas, né? E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, quando abaixa as plaquetas, o animal tem predisposição a ter hemorragias. Então, isso pode acontecer, às vezes, no focinho. A gente atende o animal com hemorragia no focinho. Às vezes, pode ser hemorragia na urina, hemorragia nas fezes. Eu lembro que, dos meus tempos de voluntários de ONG, a gente, quando pegava o bichinho na rua, a gente olhava a boquinha deles, assim, que era bem branquinha. Você olha assim, ih! Era certo! É por isso que a gente até brincava. Ih, reliquiose de animal de rua, que a gente resgata, aí tem de fábrica. Mesmo quando vem atropelado, ou de outras situações, você olha ali a boquinha, branquinha, não tem nada. É a primeira coisa que a gente pensa, porque é muito comum, né? E costuma dar muita anemia. Já a micoplasmose dá muita anemia no gato. Não costuma mexer com plaquetas do gato, mas mesmo com anemia. E a micoplasmose, ela é similar à reliquia? Eu diria que similar, mas eu não diria que tão comum. Pelo menos, na minha clínica, não atendo, assim, de forma tão comum. A reliquiose é disparada quase todo dia. E é importante lembrar isso também, porque não é só no animal de rua, né? Às vezes, aquele animal tutelado, ele tem um contato com o animal de rua através do portão, ali, de casa. No passeio, né? No passeio mesmo, né? Muito fácil de pegar um carrapato. Inclusive, é muito frequente, a gente pensa no diagnóstico da reliquia, né? E conversa com o tutor, pede pra fazer o testezinho, né? Que a gente faz um testezinho rápido lá na clínica. E o tutor fala, não, mas o meu animal nunca teve carrapato. Não tem essa doença, porque nunca teve. E a gente vai testar da positivo. Da positivo. Porque, às vezes, a pessoa nem vê. Se o carrapato ficar duas horas ali picando, ele já pode pegar a bactéria. Então, às vezes, ele nem vê. E é uma coisa que é evitável, mas também é inesperada. É. Com os protetores, né? Tipo, o carrapato é bem difícil do animal pegar. Aham. Ok. E o que você diria que é a doença mais grave pra um cachorro hoje? Mais grave? Ah, eu pensaria num câncer, né? Câncer. Que é um tratamento longo. Nem sempre a gente tem sucesso, né? A veterinária ainda é uma área que a gente pega, geralmente, o quadro muito avançado, né? Tem tutores que são muito cuidadosos, que trazem pra gente já o animal desde o início, né? Notam qualquer coisinha e já trazem. Mas existem muitos casos que a gente pega já num quadro muito avançado. Inclusive, muitos de resgate, né? Ah. Quantas cadelas que a gente pega com tumores de mama enormes. Teve uma uma vez que a gente atendeu que era do tamanho de uma bola quase de basquete, assim. Muito grande. E ficou bem. Deu certo. Alguns casos menores podem ser mais graves do que um tumor... Alguns tumores menores podem ser mais graves do que tumores maiores, né? Sim. E no caso, o câncer é bem comum. Mas, por exemplo, um TVT é fácil. A gente passa, entre aspas, a gente identificar porque a gente já olha e já consegue ver ali aquele tumorzão e tal. É. Né? É bem característico. Mas eu tive uma cachorra que ela desenvolveu um câncer e foi uma semana. É? Sim. Depois que ela tirou, ela deu piometra, que ela vivia em casa e acabou não sendo castrada. Então, ela ficou velhinha. Aí, ah, não, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer conversando com o veterinário. Não, deixa ela quietinha por enquanto, porque ela tá bem. Só que aí ela deu uma piometra, retirou, ficou boa, foi pra casa. Uma semana depois, ela arriou. Arriou, levei pro veterinário, foi questão de dias, assim. E aí, na época, o veterinário que atendeu, ele falou que ele atendeu uma Rottweiler também e foi assim, uma semana. Ela desenvolveu um, tipo um caroço nas costas, assim, e uma semana. É muito rápido. É um câncer também, muito agressivo, e foi muito agressivo. Uhum. O que que o tutor pode fazer, por exemplo, pra ele ficar de olho ali? Será que é câncer? Será que não é? Olha o câncer, às vezes ele engana. Às vezes a gente olha um nódulo assim, e acha que é inofensivo, vai fazer a biópsia e dar um mastocitoma, por exemplo, que é um tipo de tumor maligno. É. Mas uma coisa que eu acho importante observar, acho que parecido com a gente também, com nós humanos, né? Uma ferida que não cicatriza, um nódulo que tá aumentando de tamanho, às vezes tá com a cor um pouco diferente. Mas acho que o ideal é perceber alguma coisa de diferente, né? Leva no veterinário pra gente poder olhar. Às vezes a gente pode fazer um examezinho bem rápido, que é uma citologia, a gente coleta material ali daquele nódulo, manda pro laboratório. O mais seguro é... Notou, já leva pra gente poder olhar direitinho. E você diria que é o mesmo pra gato, câncer também pra gato? É uma das doenças mais graves pra gato? Sim. Pra gato, a gente tem duas viroses que em cachoeira a gente tem as duas presentes, que são a FIV e a FELV. e a FELV muito mais comum. Inclusive, a gente fez um levantamento lá na clínica, eu acho que de 83 gatos, não tenho certeza. Mas assim, 20% dos animais que a gente testou lá durante uns oito meses foram positivos pra FELV. O que que é a FIV e o que que é a FELV? A FIV, a gente fala que é como se fosse a AIDS felina. Ela mexe muito com o sistema imunológico do gato, é um gatinho. São duas doenças que não tem cura, né? O gatinho que é positivo, ele vai ser positivo sempre. A gente tem que estar sempre observando. A FIV mexe muito com o sistema imunológico. Joga lá embaixo, às vezes. O animal não tem o sistema imunológico e funciona muito bem. Então, por exemplo, se ele tiver uma micoplasmose, um gato positivo pra uma dessas virões, ele não vai responder muito bem ao tratamento, né? Pode não responder muito bem. E a FELV é conhecida como a leucemia felina. A FELV predispõe, às vezes, o animal a desenvolver linfoma, porque mexe muito com essas células de defesa, ou, às vezes, leucemias, anemias, que não regeneram. Então, são duas doenças graves e que predispõem a processos neoplásicos que a gente fala, né? Que são câncer, linfoma, leucemias. E o que o tutor pode fazer pra poder prevenir essas doenças nos animais? A FIV, a gente ainda não tem vacina pra ela aqui no Brasil. E também não é uma virose tão comum aqui na cidade. A FELV, a gente tem a vacina. Então, é super importante o tutor que pegou um gatinho, né? Que seja adulto, que seja filhote. todo gato tem que ser testado. Que sejam irmãos também. Todos têm que ser testados. E aí, dependendo do resultado do teste, a gente começa a vacinação. E a vacina, a gente tem a vacina da FELV. Ah, da FELV já tem vacina. Da FELV tem. A FIV não. A FIV não. E como que a gente consegue fazer pra poder evitar tanto essas duas? Porque elas são transmissíveis também, né? Sim. A gente tenta separar animais positivos de negativos, né? A gente faz o teste. Se um animal testou positivo, o ideal é que ele não seja mantido no mesmo local de animais negativos. A FELV, a gente fala às vezes que é a FELV love. Ela é a doença que passa em gatinhos que ficam se lambendo, que dividem potinhos, né? É um vírus que tá muito presente na cavidade oral. A FIV também. Mas a FIV, ela é mais transmitida através de brigas. Então, ela é mais comum em gatinhos não castrados, com acesso à rua, que brigam. Vamos castrar os animais. Vamos castrar. Bacana. E tem alguma doença de cachorro ou de gato que não tem cura? Você já falou da FIV e da FELV aí, né? Da FIV e da FELV. Pra gatos e pra cachorro. Tem alguma que é incurável, assim? Nossa, não tô me lembrando de alguma agora. Incurável, assim. Ah, sim. Eu acho que incurável porque a gente, né, voltando lá na minha experiência enquanto a gente brinca, a gente é catadora de bichos. A gente já pegou muito animal com muito problema e curou com TVT, com câncer, atropelado, com erliquiose, parvovirose. Qual que é aquela outra também que é sinomose? Sinomose. Que é difícil pra recuperar. É. Então, eu não penso em nenhuma doença, assim, incurável. A gente, geralmente, tem opções de tratamento. Só que, dependendo da situação, às vezes, a gente opta por dar desconforto animal, né? Que aí, por exemplo, a gente começa a falar da eutanase. Sim. Na sinomose, às vezes, é a nossa melhor opção, né? Pra um animal que não para de funcionar, que já tem comprometimento. É. Eu diria que a gente pode chegar nesse ponto da eutanase. Mesmo tendo opções, né, que não vão funcionar, provavelmente. Sim, eu já tive um animal, na verdade, dois, que a gente acabou optando. É horrível. Ai. É horrível. É uma... Para quem gosta, é uma das piores decisões que a gente pode tomar. Mas aí, a gente tem que pensar neles e não na gente, porque... Isso aí. Às vezes... E aí, você fica, ah, vamos fazer o tratamento. Fazer. Eu lembro que teve um que eu gastei, o que eu podia, o que eu não podia. E aí, mas mesmo assim, no final, ele ia sofrer. O tratamento, se a gente continuasse, ele ia sofrer muito mais do que se ele fosse eutanasiado. Sim. E é engraçado que a gente entra em processo de luto mesmo. Sim. É luto e é terrível. Como se a gente tivesse perdido uma pessoa mesmo. Gente, super. É uma companhia que está com você ali às vezes o dia inteiro. Você sente falta dele em vários momentos. Mas a questão da eutanase é assim mesmo. Você tem que tentar, né? A gente tem que tentar até onde a gente conseguir ir. Quando a gente vê que realmente a gente já chegou no ponto ali de estar só causando sofrimento para o animal, nas nossas tentativas, que é um quadro que a gente não vai conseguir resolver, aí tem que aceitar e pensar mais no animal do que na gente. Deve ser difícil para o profissional também. Como tutor, eu sei que é horrível, mas para o profissional também que precisa fazer o procedimento, deve ser difícil, né? Às vezes, tem umas que a gente também se emociona. Nossa, tem tutores às vezes que choram muito. Quando o tutor acompanha, tem alguns que optam por não acompanhar, também não julgo. é um momento difícil demais, mas às vezes é difícil para a gente também. Eu vou aproveitar, então, já que a gente entrou nesse assunto, só para a gente abrir um parênteses aqui, embora está fugindo um pouquinho do nosso tema. É interessante que o tutor esteja junto com o animal na hora do procedimento de eutanásia? Eu recomendaria, porque principalmente se o animal estiver ainda consciente, né? Eu acho que dá um conforto. Para o animal. Dá um conforto, mas também não julgaria o tutor que optasse por não estar. É um assunto muito delicado, né? Mas eu acho que se puder seria melhor. É um conforto para o animal. Para ele, né? É. Verdade. Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso tema principal aqui. Qual que é uma doença? Tem alguma doença que ou o cachorro ou o gato ele transmite para o ser humano? Tem. Uma doença que a gente tem atendido bastante aqui na cidade agora é a esporotricose, né? Que é um fungo. O fungo esporotrix shank. Um nome bem feio. A gente tem atendido muitos gatinhos. Não é uma doença que eu atendo com frequência em cães. Bem raro, assim, de eu, pelo menos na minha vivência clínica, atender. Gatinhos é muito mais comum. Inclusive, a gente volta àquela questão, né? Do gato não castrado com acesso à rua. Porque é um fungo transmitido de gato para gato através de mordedura e arranhadura. Um contato superficial ele não passa a doença. O fungo tem que ser inoculado. Então, o gato que tem acesso à rua, briga com outros gatinhos acaba pegando. E é uma doença que pode ser transmitida para a gente também através de mordedura e arranhadura. Então, é uma orientação sempre que a gente faz nos casos de suspeita, nos animais que já estão com o diagnóstico confirmado. Mas, eu acho que é importante também a gente destacar que não é uma doença do gato. O gato é uma vítima como a gente. Ele é contaminado no ambiente também, né? É um fungo que também está presente em terra, em plantas. Inclusive, a esporotricose também é conhecida como a doença do jardineiro. Olha! Porque ele pode se furar com espinho de rosas, por exemplo. É mesmo? E pegar o fungo assim. Interessante. Está vendo, gente? Por favor, não saiam por aí matando os gatinhos porque eles também são vítimas, viu? Tem gente que faz isso. Ah, o meu gato está torrendo. Tem cura, é uma doença que tem cura. Tem tratamento, né? Tem cura em grande parte dos casos, né? Mas aí já vem aqueles gatinhos positivos para a FIVI e para a FELV. Também é uma infecção que às vezes eles podem ter um sistema imunológico que não vai responder tão bem, né? Mas não é um caso assim, ah, não vai responder. A gente vai tentar e em muitos casos a gente vai ter sucesso também. Nathânia, tem alguma... A gente falou, né? Da questão da transmissão da doença do gato para os humanos e de cachorro. Tem alguma que pode ser transmitida? Alguma doença do cachorro que pode ser transmitida para humanos? Olha, eu pensaria na giárdia, né? Que é um protozoário. É como se fosse um verme transmitido geralmente em contato com a água ali do animal. Tem que ter contato com a água ou com as fezes do animal? Ok. Ah. Mais difícil, né? Sim. Mas talvez na hora de recolher o cocôzinho ali... É, tem que tomar cuidado na hora de recolher. Que é contato. Então, por exemplo, se eu tocar na... Nas fezes contaminadas. Nas fezes contaminadas. Botar na boca. Tem que ser... É. Inclusive, agora eu lembrei de uma coisa interessante sobre o gato. A gente estava falando das doenças dos cães, mas lembrei do gato. Da questão da toxoplasmose. Eu lembrei disso também. Esse povo que adora doar um gato quando engravida porque, ah, eu vou ter toxoplasmose. Não vai não, filha. É só se comer o cocô do gato. Então, é só assim. O gato, quando ele tem contato com a toxoplasmose, quando ele tem, né? Nem todo gato vai ter contato. Ele vai eliminar esse... nas fezes durante 15 dias. Então, nesse período de 15 dias da vida dele, se você tiver contato ali com as fezes, colocar na boca é a hora que você vai se contaminar. Sim. E aí, 15 dias daquele cocô paradinho ali. Porque também a pessoa tem que deixar ele lá. Agora, se você faz uma higienização diária da caixinha de areia do gato, lave bem as mãos. Depois, problema nenhum, né? Sim, sim. Eu não me lembro o período, mas eles demoram um tempo também para ficarem ativos. sim, eu lembro disso. É, não me recordar direito agora o tempo ali, mas tem isso também. Vários veterinários na época, a gente até brincava. Ah, eu vou pegar toxoplasmose se eu tiver... Vai não, gente. Só se você comer o cocô do gato depois de 15 dias sem limpar a caixinha de areia. Tem vários casos, né? Uns artigos de surtos que tiveram de toxoplasmose lá para o lado do Rio Grande do Sul, onde eles comem muita carne, né? De comer carne crua, carne mal passada e pegar toxoplasmose assim. Sim, a toxoplasmose ela pode ser muito comum porque às vezes aonde o gado fica ali pode ser que tenha um gatinho ali contaminado e aí esse gado se infecta e vai para o músculo do boio, da vaca e aí quando a gente consome essa carne a gente se infecta. Ou então legumes, né? Verduras mal lavadas. Isso é a forma mais comum de transmissão da toxoplasmose. A culpa não é do gato. Seja higiênico. Não faz isso com gato, gente. Não faça isso com os povos e os gatinhos. Mas então vamos lá só para a gente concluir a questão das doenças dos cachorros que podem ser transmissíveis para os humanos. A gente falou aí da gírdia. Eu acho que uma questão importante também é a leishmaniose. A gente tem tido alguns casos aqui na cidade. É uma doença transmitida pela picada de mosquito. Mosquito palha. Tem que picar o cachorro contaminado e picar a gente. Não sei dizer com certeza se algum contato com o rino ou alguma coisa assim pode ser transmissor também. E raiva? A gente tem algum caso de raiva ainda na cidade? Raiva aqui na cidade não ouvi dizer. Mas tem algumas regiões mais próximas. Já tendo alguns casos. Então você tem que manter a vacinação certinha para não ter problema, né? Eu já tomei seis vacinas antirrábicas por conta de catar cachorro. Eles mordem a gente. Eles estão lá naquela situação de atropelamento, por exemplo. E a gente tenta pegar. Tomei aqui, tomei Vitória. Nem sei mais quantas eu tomei antirrábicas. Não vou terei raiva na vida nunca. Só de gente que mata gatinho e cachorro. Aí eu vou ter raiva. Pronto. Nathania, ainda nesse assunto sobre o calor, animais peludos. Como proceder com os animais peludos nesse calor? Eu acho que o doutor tem que ficar muito atento. Por mais que a respiração dele funcione bem, né? Não sendo um cão braxefálico como eu citei. Ele tem tendência a fazer um... Ele é um cão mais aquecido, digamos assim, né? Então ele tem tendência a ter um aumento de temperatura. Então, a dica não tem como mudar, né? É a mesma. Tentar manter o animal num local mais fresco, oferecer água, né? Hidratação, sempre possível. Vale uma tosa também? Deixar ele com o pelo mais curtinho? Eu, particularmente, sou a favor, né? Da tosa. Às vezes não precisa de ser uma tosa tão baixa. Muito cuidado, principalmente com spits, né? Que a gente tem problema de fazer alopecia, às vezes se abaixar muito o pelo. Mas existem raças, por exemplo, shih tzu, que não tem problema nenhum, pelo menos ao meu ver, e eu acho que vai dar um conforto. Acho que o pelo aquece sim o animal, né? Aumenta um pouco a temperatura. Então eu sou mais a favor do conforto do que da estética, né? da estética do animal, né? Eu sou a favor, mas realmente, assim, outros veterinários podem talvez pensar diferente de mim nessa questão da tosa. Mas na minha opinião, eu recomendaria. Aí cada profissional, né? Geralmente, a gente fala que a gente tem o pediatra dos nossos filhos. É. Então ele, cada profissional vai de acordo com o animal. Até porque também já conhece o histórico, já sabe se dá, se não dá. Não é uma coisa que a pessoa vai fazer assim, aleatoriamente. Ah, vou tosar o meu bicho porque tá com calor. Primeiro pergunta ao veterinário pra ver se é recomendável, né? Ou até pra fazer uma... E também procurar no próprio banho e tose também. Os profissionais já podem ajudar também nesse sentido, né? Sim, muitos deles já sabem bastante. Uma dica, às vezes, também que ajuda nessa questão do calor, principalmente nessas raças muito peludas, né? Molhar uma toalha, às vezes, resfriar ela um pouquinho e colocar sobre o animal ou colocar pra ele deitar em cima, fazer de caminha, uma caminha mais gelada, né? Legal. Acho que ajuda também um pouquinho nessa questão do calor. Legal, bacana. Bom, a gente falou sobre os animais tutelados, mas a gente sabe, a gente tem um histórico aqui, peço licença ao nosso público, mas a gente tem um histórico de resgate de animais também, de rua. É uma questão que, pra mim, é muito importante e acho que é pra muita gente também. Hoje em dia, as pessoas estão até... Eu percebo que não é o ideal, mas estão mais sensíveis à causa animal. Eu vejo comerciantes que colocam água, ração pros bichinhos na rua, pessoas e casas que fazem isso também. E a gente sabe que os grupos de proteção aos animais de rua são literalmente enxugadores de gelo, né? A gente tem, por exemplo, a questão da castração que tá aí rodando há não sei quanto tempo. Muita gente lutando pra que isso aconteça. Algumas prefeituras já conseguiram, outras não, ainda estão aí engatinhando. mas, pra quem não sabe, gente, eu já fui voluntária de uma ONG alguns anos atrás e Natani já ajudou a gente lá atrás também. A gente já deve ter uns 5, 6 anos. Foi bem no comecinho. 6, 7 anos. E desde então, ela também ajuda muito os protetores aqui de cachoeiro com os resgates. E a gente, até hoje, a gente acompanha os grupos, é muito comum resgate de animais atropelados, eu lembro uma vez a gente pegou animal até que tomou um tiro. Fernando, nosso querido Fernando, subiu lá um ovo, pegou o cachorrinho com um tiro. Se não me engano, foi pra sua clínica. Eu acho que foi. Eu não vou me lembrar. Eu acho que foi. Tem muito tempo já. Atropelamento, maus tratos. Maus tratos, então, nem se fala. Pessoa que animal fica na corrente, que fica no sol, sem água, sem comida. Enfim, a causa, ela é bem complexa e tá longe. Tá longe, ainda de que a gente consiga fazer algo realmente unido ao poder público pra que a gente consiga ajudar um pouco desses animais. Você já teve, nessa história toda, conta pra gente algum caso que você já pegou lá de maus tratos que já chegou lá pra você. A gente lá já atendeu muita coisa de resgate, acho que diria também de maus tratos. Eu lembro de um caso agora que foi desse ano mais recente de um cão chamado tigrão que foi resgatado na rua. Chegou lá pra gente já à noite muito mal e com muita miíase. miíase é larva de mosca, pra quem não sabe, né? O animal tem uma ferida, a mosca posa ali. Popular bicheira, gente. Bicheira. Bicheira. Nossa, mas eu fiquei com pena desse caso porque tinha muita nessa região aqui toda. Ele perdeu o ouvido porque as larvas comeram essa região aqui toda e desceu um pouquinho aqui a pele chegou a ficar um pouco já querendo necrosar mas deu pra gente salvar. Ele perdeu só o ouvido mesmo e o que mais me chocou é porque pelo que eu entendi ele tava na rua então muitas pessoas passaram por ele e não socorreram. Ele chegou pra gente assim no estado no final já assim, já não tava aguentando mais e não sei se ele tinha uma tutora e botaram ele pra fora de casa mas eu fiquei assim pensando tadinho, aquele cachorro na rua muitas pessoas passaram por ele ninguém socorreu foram indiferentes ao sofrimento. É, achei que foram indiferentes ao sofrimento. Nós temos dados aqui de uma uma ONG de cachoeiro que estima que tem pelo menos 5 mil animais abandonados pelas ONGs da cidade. É muita coisa. É. E toda vez que a gente resgata um animal vem aquele pacote completo, né? Geralmente ou é atropelado ou é a Miíase. Gente, a Miíase contar pra vocês uma coisa da Miíase. Você não vai me deixar mentir. O cheiro é horrível e ele impregna. A gente fala que ele impregna no cérebro. E ele é inconfundível. Porque você fica três dias aquilo. Você toma banho, você se limpa e aquilo fica ali, ó. E é horrível. A imagem... A gente já pegou também muito animal. Ah, com certeza. É muito. E geralmente é uma coisa boba, né? É uma feridinha que a música vai lá e põe a larva e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Geralmente começa pequeno. E esse cão que eu tava falando aqui, o tigrão, eu achei muito legal porque ele ficou uns dias com a gente lá na internação, né? Pra gente ir fazendo cuidado da ferida. Teve que passar por duas ou três cirurgias pra ir fazendo a reconstrução da pele ali, do tecido necrosado. E ele lá com a gente, ele foi ficando... Ele chegou muito agressivo. E ele foi amansando, que eu acho que ele foi vendo o carinho, né? Que a gente... Não muito, porque ele tomou umas furadas, né? Então, né? Um carinho afurado, um carinho afurado. Mas hoje em dia, pelo que eu ouvi dizer, ele tá super manso na casa que ele tá. Então, assim, o final foi feliz. Ele agora descobriu, né? Uma pessoa que cuida dele, que gosta dele. Então, o final foi bonito. Eu acho que, de certa forma, eles entendem. Que, ó, dessa vez, a gente não vai te maltratar. A gente tá aqui pra poder te ajudar. Eu acho que também o amor, o carinho ali, com que a gente acaba cuidando deles, no final das contas, eles percebem que, não, dessa vez vai ser diferente. E aí, conquista a confiança deles. E aí... E vai. Essa questão da castração também é um assunto que tá enrolado aqui na cidade, né? Mas a gente ainda tenta conscientizar as pessoas da importância da castração também, né? O que você diria, assim, a importância da castração? Uma das importâncias é essa questão mesmo da reprodução, né? Diminuir a comunidade, principalmente dos cães de rua, né? Mas a gente tem também a indicação da castração pra evitar tumores de mama, tumores de ovário, tumores de útero. Então, agora lá na clínica a gente tem recomendado a castração entre o primeiro e o segundo cio, né? Deixa a cadela até o primeiro cio, mas não pode deixar até o segundo. E isso ajuda a gente a prevenir muito tumores de mama na terceira idade, né? E gatinhas, elas geralmente têm tumores mais... que tendem a ser mais malignos do que as cadelas. Então, aí a gente já pode castrar antes do cio mesmo. O quê? Com seis meses... Cinco meses e meio, ou seis. É mesmo, bem menos, então. É, novinhas. Então, tá bom. Muito obrigada, Natani, por participar com a gente aqui no podcast. É, espero que ajude muita gente, né? Nessa... Ah, esqueci de falar o que eu ia falar. Nessa onda de calor agora, né? É. As pessoas fiquem mais atentas aos cuidados com os pets também. É. Porque a gente sofre, mas a gente não pode esquecer que eles também sofrem bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês por estarem curtindo com a gente o podcast. Essa foi mais uma edição do Aqui Pode e a gente espera vocês na próxima. Até mais! Tchau, 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 tchau.